Ontem eu dei uma passadinha no shopping pra comprar um produtinho Só que a pessoa aqui deu de cara com várias lojinhas de liquidação Inclusive compartilhei com vocês lá nas redes sociais Fiquei muito feliz com o retorno de todas, que muitas gostaram E já que eu tô na semana do meu aniversário Inclusive não sei quando vou postar esse vídeo Provavelmente meu aniversário já tenha passado, 9 de fevereiro Resolvi me presentear com algumas coisinhas que eu fui encontrando Vou começar pela primeira loja que eu entrei Já fiquei doida com as etiquetinhas vermelhas Que é a loja C&A Muitas blusinhas de liquidação, muitas blusinhas básicas Tudo que eu via de R$19,90 eu ia pegando pra levar pro provador pra testar Algumas coisas até compartilhei com vocês Eu vou soltando as imagens aqui Vou começar por essa blusinha aqui Meio caidinha, tipo ciganinha Inclusive eu quase não trouxe Já deu pra ver que a pessoa gosta de listra, né? Eu vejo blusa branca, preta, listrada Eu vou logo pegando Ela ficou muito bonitinha no corpo Ela só ficou um pouco desconfortável na região da minha barriga Ela apertou um pouquinho E dependendo da posição, ela sobe e fica mais curtinha Inclusive alguns meninos acharam que eu tava de palhaçada Falando que tava apertando minhas gordurinhas Gente, foto engana muito Eu tenho 1,70 quadril largo Se vocês me veem pessoalmente, vocês vão ver essas gordurinhas que eu comentei Mas enfim, isso aí não é problema Aqui achei bem baratinho, R$19,90 Apesar de ter ficado um pouco apertada mesmo sendo G Eu achei os tamanhos G da C&A muito pequenos Eu não sei se eu tô muito larga Ou então alguma coisa deu de errado nas formas Outra que eu comprei e também compartilhei com vocês Eu adoro blusinha assim básica Essa daqui Tem essa estampa aqui bonitinha R$19,99 também Super confortável pro dia a dia Até pra sair mesmo do shopping aqui Eu experimentei até outras Mas realmente não dava pra usar Me deixou muito desconfortável Eu... A única coisa que às vezes eu até suporto usar apertada Porque não tem jeito É calça Eu adoro calça jeans Eu só uso calça jeans Calça comprida jeans E muitas das vezes eu uso apertada assim mesmo Porque como eu comentei Eu tenho quadril largo Então eu uso 42 Estourando 44 Aí o que que acontece? Aperta no quadril E fica largo na cintura Que a minha cintura já é um pouco fina Um tipo de blusa que eu gosto bastante também é bata Eu gosto que fique bem compridinha Assim, tampe até a região do quadril Fico super confortável com esse tipo de blusa Já essa daqui Entra quase nesse estilo que eu falei com vocês Tipo bata Tem as cores que eu gosto Preto, branco Achei que fica muito bonitinha Ela é cavada aqui Essa já não é da liquidação Foi R$49,99 Mais pro estilo de blusa Eu acho que tá no preço Eu gostei Comprei essa daqui Foi R$25,99 Eu adoro blusa com essa golinha aqui E cavada no braço É uma blusa básica Cinza Bem grandinha Também fica confortável Ainda não sei Ah, eu comprei uma bolsa aqui Eu também compartilhei Essa bolsa aqui Preta de ladinho É um tamanho mediano Nem muito grande Nem muito pequenininha Assim que vi Eu adorei Tinha nessa cor Tinha azul marinho E tinha marrom Se eu não me engano Ela tem esses dois compartimentos Um pouco maior E um menor Adorei Aqui tá com a etiqueta De R$79,90 Todas as bolsas Nesse modelo Estavam com desconto De R$10,00 Então saiu por R$69,90 Essa CEA Foi a do Barra Shopping Que inclusive Lá também tem Forever 21 E eu passei por lá E eu passei por lá Pra ver também As liquidações Que estavam rolando Até que tinha Bastante blusinha bacana Bastante blusinha remarcada Teve uma que eu me apaixonei Que foi essa blusinha aqui No estilo bata Que é um branco Meio bege Ela é toda de babadinha Assim nas laterais E na base dela Também é meio rodadinha Eu achei linda Quando eu olhei Eu adoro esse estilo de blusinha Ela foi pra R$45,99 Mesmo tendo um monte De liquidação Eu comprei só Essa peça No quesito roupa Teve outra coisa Que eu comprei Que foi essa cartelinha De brincos Vocês já sabem Que eu adoro brinco Pequenininho Tinha várias opções Mas de todas Eu escolhi essa daqui São três pares Essa cartela foi R$29,90 Eu costumo comprar Às vezes o par Na loja de bijuteria Por R$9,90 Então sai R$10 Praticamente cada um Agora eu vou mostrar pra vocês No quesito maquiagem Eu já gosto de máscara pra cílios E aí eu fiquei mais curiosa ainda Depois que saiu Esse lançamento mundial Mas também não foi nada Que me desesperasse tanto Só que Postei uma enquete no Instagram E praticamente 100% Pediu pra que eu fizesse A resenha Pra que eu comprasse a máscara A máscara é o lançamento Da Benefits A Bad Girl Bang Eu comprei essa máscara Na Sephora 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 E eu queria comprar a Mini Só que a Mini Já estava esgotada Eu pensei Será que vale a pena? Eu pensei rápido Toda semana do meu aniversário Não é sempre que eu compro Produto caro Em nome do blog Em nome do meu aniversário Curiosidade Vou comprar Como não poderia ser diferente É um produto um pouco mais salgado É uma marca importada Foi R$129 Essa máscara Passa ali duas vezes Que dessa forma A gente trabalha A gente produz E paga com mais calma A embalagem é bem bonitinha Ela é meio Emborrachada Que veio com uma super proposta Volume Curvar Alongar 36 horas de duração Eu não vou falar muito nesse vídeo Porque senão Vocês não vão conferir a resenha Mas já fiquem ligadas Que será o próximo vídeo Aqui no canal Ah, eu quase que esqueço de falar Aniversário antes do mês Ganhava esse presentinho Aqui da Sephora Esse mês Eles estão presenteando Com um kit de produtos Para a pele Da Caudalie Miniatura de tratamento facial Que hidrata Acalma E reduz a vermelhidão Da pele Eu nunca usei produtos Dessa marca Toda vez que eu vejo Aquela água De beleza Aquele produtinho Que serve como fixador De maquiagem Hidrata a pele Sempre pego para testar Coloco no meu rosto Aí penso, penso, penso Não trago Mas é um dos produtos Dessa marca Que eu tenho muita vontade De testar e conhecer Ainda na maquiagem Nessa lojinha Eusíssima Eu encontrei o novo A nova cor de batom Da Bruna Tavares Esse batom Com essa embalagem linda Encantadora Toda florida Metálica Também já compartilhei Foto com vocês Esse aqui é a cor Viviane É um tom de nude Bem bonito Que dependendo Da pigmentação Da sua pele E dos seus laves Ele vai puxar um pouco Para o rosado Ou para o marrom Tem uns brilhos Dourados de fundo Mas são bem sutis Uma das grandes dúvidas Que me perguntaram Foram se ele ficava Tipo gloss Brilhoso E não Ele fica super seco Ele fica bem mate Não é um batom Que transfere Mas uma coisa Que eu senti Que sai Que solta É se você esfregar o dedo Assim ó Mesmo que seja leve Então sai um pouco De purpurina Não sei se é o valor padrão Mas nessa loja Eu paguei R$29,90 Por último Mais esses dois produtinhos De cosméticos Compartilhei com vocês Também uma fotinho E gente Eu tô apaixonada Por essas embalagens De maquiagem Que tem lançado Ultimamente Esses produtinhos Eu comprei Na Porquê Sim Se eu não me engano É uma loja De cosméticos Que tem dentro Do shop Optal Barra Comprei essa máscara Da Ruby Rose Da embalagem Rosinha Já conheci a Pink E perguntei pra vocês Qual delas Vocês me indicariam A maioria falou Que eu ia me apaixonar Pela rosinha Foi R$16 Eu também comprei O batom mate Forever mate Da RK By Kiss Olha essa embalagem Que linda Lembra demais Os batons Da marca Da Kylie Jenner Obviamente Escolhi um nude Pra conhecer É a cor Que eu sempre vou Certeira Porque provavelmente Eu vou gostar mais Essa cor aqui É a Dune Aplicando aqui Do lado Do batom Da Bruna Tavares Até pra gente comparar Olha É um nude Bem rosadinho Ele é bem puxado Pro rosa E ele é cheiroso Ele tem um cheirinho De babalum Cheirinho de chiclete E eu paguei R$13 Nele Achei super ok também Principalmente devido A embalagem Muito bonita Essas foram as minhas Comprinhas De certa forma Me presentei Meus presentinhos Do mês de aniversário Se você gosta De vídeo de comprinhas Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Então foi isso Vou ficando por aqui Grande beijo Fica com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau